O que é isso aqui, mano? Se é um mutuado que a gente vier, eu vou. Até mais, né? Até mais. Ah, tá demorando porque nem nome tem a sala, pô. Quem é que vai querer entrar? Os Bacanudo, sei lá. Botava um nome legal na sala e aparecia gente pra caraca. Bacanudo é legal antes. Onde é de rock da época do meu corpo? Pô, quem me dera? Sou tripulante. Sou tripulante. Eu queria ser um impostor. Alguém me mata. Todo mundo quer, né? Ser um impostor. Eu acho que é o cara. Ele é o PM, ele nos protege. É, venha, siga. É, sempre sou eu, né, senhor X? Ah, pensei que é o meu. E você? Hum, Max, estou suspeito de você, tá? Sai pra lá. Ah, não. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Já tenho de escra-me, 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 escra-me. Só me achava as coisas. Ei, rapaz, ei, rapaz, ei, rapaz. Ai, caraca, que susto. morri você é lindo careca lindão fala sei lá ele falou não, é que eu botei a dúvida no final vontade de ser impostor não, mas isso foi lá no top ah, entendi me confundi ninguém por perto mas alguém morreu? Rafa? sim eu, foi eu foi eu? o senhor x falou, foi eu falei de sacanagem, só pra testar ué, mas eu acho que foi esquipado ah, não foi não o senhor x, você deu sorte vai passar o acho que é o gary vou ficar aqui perto do gary pra ver se a gente morre se o gary, se o senhor x morrer essa risadinha aí pera, mas foi o gary que é o senhor acho que é o preto o cara admitiu de sacanagem de sacanagem ah, na moral eu ia brincar aqui dizendo que sou eu mas eu não vou falar isso não vai dar ruim pro senhor x desse jeito se eu fosse impostor eu nunca diria isso e o senhor x é, bom, a cor dele ó, um saiu um quitou só sobrou o gustavo o senhor x que tá bem calado por sinal não, tô vendo você me acusando aqui o senhor inocente ué, você falou que era culpado o pessoal acreditou caraca, mano olha isso olha aí não, não fala quem postou caramba o pessoal acredita olha a gente tinha um bando de monstros ai, vocês são horríveis o mesmo sabendo que não era você eu fiz votação o senhor x ó, o Gustavo vai matar o castiano será? o senhor x quanta vez que eu já morri caraca reporta, reporta matou na cara duro reporta, Maxi matou na cara dura, mané ô, Maxi só pra confirmar foi quem mesmo? o Gustavo foi que me matou, tá? ah, o Gustavo é Gustavo é o desgraçado matou na cara dura, véi saiu pulando o bueira ainda falta, né? Maxi, para de amarelar, mano eu acho que o Maxi também é um goste? é o Maxi é um impostor, mano é o Maxi o Maxi é um impostor eu tenho certeza disso ué, mudou assim agora é eu, é? eu vou atrás do Maxi, seu x caraca, cara, era um impostor aí, ó vem, seu x, atrás do Maxi eu vou atrás do Maxi, eu tô desconfiando dele pô, matou o PM, mano é um negócio de... apitando opa ó, caralho fazendo planta aqui pra... ei aonde's, caramba? fazendo plantinha que dá... fecha não fecha não, caralho vai, 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 vai vai, abre, vai, vai vai, abre, vai, vai vai, abre, vai pronto é, Lino, ele tá fazendo tarefa então só pode ser o Lindão ou o Garik segue o Garik eu vou pegar o... já acompanha esse Lindão aqui ele tá muito perto do Maxi eu não viu não ali o maluco? eu sabia que era o Maxi eu sabia que era o Maxi o tempo todo o vermelho ali, velho veio de baixo eu até abri a boca que eu já tinha dado ele como inocente eu falei, nossa, ele atuou tão bem ali no negócio que eu acreditei, meu ô Maxi então qual que é a sua explicação pra não ter acusado o Gustavo que te matou na cara dura? ah, então por isso ai, não tem nada a ver com isso, mano ai, meu moleque eu tô até o bem que eu acreditei, mano eu olhei e falei ele é inocente ele tava até botando a mão jogando o negócio ali pra poder liberar o oxigênio é que eu não olhei de engraçado corta a cabeça do cara no corredor eu fui seguir o outro cara, mano pensando que o outro cara que era o vilão ele atuou tão bem ali no negócio que eu fiquei olhando e falei caraca, ele é inocente tá, vou andar com o Aula do meu lado dois, um ué, já começou? vou andar tá, tá, beleza eu quero fazer o xiu já sei quem eu sou ah, dois impostor a borda humm eu sei como todo mundo acha aqui, tá o pessoal que tá na cara eu sei como todo mundo acha como é que faz o seu teste, mano? vai, desgraça como é que faz o teste? vai, porra ué como é que faz o teste? tem que clicar no teclado aqui? tá andando eu e o Wally do lado acho que tem que esperar mesmo Wally Wally sai vermelho sai Mário Mário aquele que te pega atrás do armário ai caramba acho que eu vou morrer pro Mário eu, eu tô aqui acho que é o Max se alguém entrar aqui já era onde tem as câmeras aqui? não tem câmera não, é? mas enfim essa testa é meio doida tem sim a câmera lá em cima ai que susto os cara vem de nada perto do botão, mano quem, onde e quando? eu já assisti o filme hã? do nada isso? uma mensagem irrelevante uma mensagem irrelevante ai vai pra bosta meu camarada caraca o cara fez uma reunião só pra sacanear a gente, mano é o verde eu acabei de ver ele ter portando teleportando é o Garik? Garik de novo hoje eu acho que o povo vai gave a ó vem cá eu tô com o rafa sozinho agora eu acho que é o rafa eu tenho escama ali ó olha olha aqui olha ali na barrinha olha ali na barrinha do peraí essa cor na mansa aqui eu só moleque aí eu vou zerar minhas testes que ainda não é o maca mano eu sou top desconfiar de mim na moral se eu fosse um impostor eu te mataria eu pensei que eu tinha morrido mano na cafeteria não tinha ninguém é o laranja laranja do vestiário laranja é o rafa né pô Rafa tu de novo laranja que me matou sei se eu voto nele o garico é um pouco mais suspeito foi o laranja porque ele reportou é assim agora quando é imposto eu acho diferente eu acho com mais velocidade entendeu eu dei esquivo porque eu não vi ninguém perto do corpo nossa mano votaram em mim por que gente eu queria ver a justiça não feita né Max aqui vou provar que não sou eu Max vem cá ai vou morrer vou morrer já morri não sério mesmo vem cá Max que é sério porra Max deu um susto mano ó vai que o Max é inocente vem esse cão 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 tem uns negócio piscando aqui pra fazer eu tô suspeitando do Max não peraí eu vou aí te matar então vou apertar o botão aperta o botão eu acho que não vai estourar nada não né vai sim engraçado quando você mata no meio da multidão não tem como acusar quem foi né porque tem muita gente muita possibilidade é um desgraça peraí peraí mas já era para mim já é para mim a gente vai ser viu Max você viu ele matou na sua frente pô pior que eu não lembro a cor velho fala azul claro azul claro tava do lado o ciano me matou na frente é esse azul claro aí vamos lá calma aí vamos voltar no oceano primeiro o Max tá votando em mim eu não votei em tu eu não votei em tu garic azul claro é falar azul claro Max me vinga o ciano me matou na sua frente duas últimas discussões você votou em mim aí segundo Max tá agindo muito diferente do que ele age do normal nossa senhora cadê um botão então aqui é ele mano é isso que eu acho aperta o botão é o ciano caramba matou na frente esse eu morrer agora eu vou te dar uma dica cara confia no seu instinto tá ligado eu já morri eu sempre confio no meus instintos tá ligado cadê o Rafa Bora seu x tem uns negócio apitando ali ó ó robozinho ali ó de novo aí Rafa olha Rafa fica de olho viu por isso é por isso que o Max não falou do ciano por isso eu votei no ciano cara para deixar mais autêntico eu votei no ciano é eu falando para o garic garic confia nos seus instintos tá ligado o cara querendo rir mano eu falei assim pô senhor x se fosse eu mesmo eu te matava só de sacanagem o cara querendo rir mano o cara tava eu e mais o pessoal né ele aí ele foi meteu essa de que ah se eu fosse um impostor até te matava sendo que ele me matou mesmo